Aleluia Aleluia É a presença dEle que faz a diferença Escute só essa história Depois de mais um dia de milagre Jesus desce a Cafarnaum pra descansar E uma grande multidão o apertava Em sua casa esperavam Para ouvir Jesus falar Ele está falando nesta noite As palavras de Jesus impactavam Como flecha penetravam os corações E aquela multidão o apertava E muitos até choravam À espera de um milagre Quando de repente Quatro homens de fé Se aproximam O segredo está na fé Trazendo um paralítico Deitado em sua cama Para ser curado Tentaram entrar pela porta Mas não deu O segredo está na fé Foram na janela A multidão interrompeu Quem sabe alguém disse Quem sabe alguém disse Já está tudo acabado Quando um dos quatro homens gritou Vamos subir pelo telhado Foi a fé Foi a fé que moveu Que moveu os corações dos quatro homens Quando eu se estiver O mal não consome A esperança de um coração Foi a fé que moveu os quatro homens São sacrifícios Desceram seu amigo Onde estava Cristo E foi curado na mesma hora De repente Alguém então gritou Tem milagre nessa casa Quando Jesus está na casa Tem milagre Quando Jesus está na casa Tem um som Quando Jesus está na casa Tem poder O surdo ouve O mundo fala O cego Quando Jesus está na casa Não falta alegria A cura acontece Deus faz maravilha Quando Jesus está na casa As portas se abrem Vim aqui pra te dizer Olha só Que tem milagre Nessa casa Levante a tua mão Em adoração Em nome do teu Deus Meu querido Enquanto tem adora Adora orando Tem milagre acontecendo Na casa Foi a fé Foi a fé Que moveu os corações Dos quatro homens Quando existe fé O mal não consome A esperança De um coração Foi a fé Que levou os quatro homens Ao sacrifício Desceram seu amigo Onde estava Cristo E foi curado Na mesma hora De repente Alguém Então gritou Tem milagre Tem milagre Tem milagre Nessa casa Tem milagre Levante a tua mão E diga que tem Tem milagre Nessa casa Nós cremos Nós cremos nisso Jeová Oh, aleluia 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 Tem milagre Tem milagre Tem milagre Tem milagre